Somos inconstantes, muitas vezes não conseguimos confiar 100% em Jesus. Ainda bem que servimos a um Deus que é graça. Pedro não andou por sobre as águas porque tinha poder, mas porque Jesus permitiu. Pedro não afundou porque perdeu a unção, mas porque parou de olhar para Jesus. Pedro não foi socorrido pelo seu mérito, mas porque Jesus estava lá. E tudo tem a ver com Jesus. Fazemos o que Ele permite, mesmo que sejam os impossíveis. E se mantivermos os nossos olhos nele, caminharemos sobre todas as tormentas. E se por um acaso desviarmos o olhar dEle porque somos fracos, Ele estende a mão e nos traz de volta para o barco onde Ele está. Pense nisso.